Seu drop on is high, 400 degrees, I burn up the block Altura 66, 180 libras e tamanho dos braços, 7,3 Body shape, não importa aqui, só bota o jeito que você preferir aí, eu vou deixar compact Ok, aí agora que vem a treta, beleza? Então vamos lá, aqui em finish, no primeiro você vai botar 53, beleza? 73, confia na cal rapaziada, aqui você vai botar 90, e aqui 35, 35, 36, tá? Agora você vai botar 65, que é mid range, beleza? 3 points, pode abusar bastante aí, você vai botar 80, beleza? 80, com 50 de 3 points você já mata, beleza? Com 50 de 3 points você já mata, beleza? Mas aqui 80, passe você vai botar em 73, e ball handle você vai botar em 87, e speed white ball você vai botar em 83, rapaziada? Defesa, 28 aqui, 88, ok? 88, estilo você vai botar em 85, beleza? Aqui 4, 3, aqui estamina 99, 78 em vertical, 50 em força, 8, 7 em aceleração, E aqui 8, seria 8, 2, mas acho que 8, 1 acho que já tá bom Deixa eu ver aqui, 28, aqui 28, 8, 2, é isso Isso vai ficar assim, tá ali no 28, certo? O restante, o restante você pode colocar em 41, ok? Pode colocar 41 de interior defense, e a build vai ficar assim, 15 de defesa, 21 de playmake, 15 de shooting, 15 de finish, beleza? Aí aqui, os takeovers, você pode colocar o que você preferir, eu prefiro o finish move, beleza? Que é layups, dunks, alley-oops, beleza? E o segundo takeover, eu coloco o limitless range, que é stand with shooting ability de 3 points, então ele vai aumentar a sua área de 3 pontos, entendeu? E isso aqui é bom pra quem quer arremessar de longe, pra quem quer sair do step back, passos, coisas assim, é bom E a gente vai completar aqui a build, vai sair a build, demigod, que sempre vem aí dando trabalho na defesa aí pros caras Que é a 2-way Floyd Passing Slasher, beleza? Aí, vamos lá, vamos testar aqui a build A gente vai botar aqui no máximo, beleza? Vai sair aí Finish, eu vou botar as meds que eu uso, tá? Fast to eat No bronze Deixa eu ver aqui Calma aí Esse aqui Batouch no ouro Esse aqui E posterizer, a gente vai usar Deixa eu ver, posterizer A gente vai usar Deixa eu ver aqui Giant Slay E a gente vai usar Pode ser esse aqui no browser, tá safe Amped Volume Shure Guardiã, precisa Mid Magic Green Machine Space Creator Space Creator E a gente bota esse aqui No caso Pode deixar o Space Creator e deixa Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer aqui Sleeve of Bone É, vou deixar assim Play Make Uncle Break Roda Fama Diamond Vou deixar no bronze Post Play Make Não Flow Gênero Ei Pertei errado Mas voltando aqui, vai Finge que já tá ali Já as meds, tá? Só fingir só Flow Gênero Diamond no bronze Uncle Break Roda Fama Unpuckable O Prata Kick For Step No Ouro Ripe Drag No Ouro E a gente bota Handles For Days Ou Clamp Break Ou Ou Killer Combos Eu acho que Handles For Days Deixa eu ver É, Handles For Days E Defesa Vamos lá Vamos lá Defesa Vai ser Brick Wall Brick Wall Brick Wall Chase Push Lockdown Esse aqui eu não uso, tá? Vamos usar Uncle Braces Manage E vamos usar Glove Ok Então Essas são as meds, tá? De Defesa Ainda tem Dá pra usar mais uma aqui Então Off the Bash Off the Bash Off the Bash Defesa Play Make Ok Finish Eu vou repetir aqui Ampate Eu não sei se Clutch Shoot Então Eu acho que Seria uma boa Né Deixa eu tirar Esse daqui Ampate Remaxing Oxi Vou deixar Esse aqui Pra faltar Uma Bad Então A gente Coloca Nesse aqui Mid Magic Tá Finish A gente Bota Esse aqui Esse 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 aqui Aí vai Aqui E a gente Bota Isso aqui Rapaziada É isso É isso aqui Rapaziada Finish São essas meds Shooter São essas Play Make São essas Ok E Defesa São essas Aqui É isso Rapaziada Fica Aquele forte abraço Fica aí E a mais Fui A million views Later Look at me Now 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 Now